E aí galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal TGAMES ANDROID. Bom, é o seguinte, nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês como vocês podem jogar o Minecraft Pocket Edition Online, galera, em todas as versões que vocês tiverem. Bom, eu tô aqui na versão 0.9.5 e funciona da seguinte forma, pessoal. Eu vou mostrar um site aqui pra vocês muito bom pra server, que é esse daqui. Serve também pra Android, tanto faz pra iOS, é tudo mesmo. O site é minecraftpocket-server.com. Eu vou deixar esse site aí na descrição. Bom, nele é o seguinte, temos aqui vários servers que estão online no momento. Tem servers aqui também que não estão online, mas eles estão ativos no caso. Mas é o seguinte, galera, bom, temos aqui, bom, em primeiro lugar aqui, o XenonCraft. Bom, a gente quer jogar nesse server, como que a gente faz? Bom, a gente basta olhar aqui. Opa, peraí. Fiz bobeira. Bom, basta a gente clicar nele. Aqui vai aparecer todas as informações dele. Da onde ele é, Singapura, eu acho que é o nome disso daqui. Quando que ele foi criado, esse tipo de coisa. Mas já que vocês querem jogar, vamos no seguinte, tem aqui o address, que é o endereço. Ou seja, vocês tem que copiar, tá escrito aqui, XenonCraft.pocketserver.net 2.10520. Bom, vamos gravar esse número aí na tela. Agora vamos fazer o seguinte, a gente minimiza aqui, vamos em Minecraft, no jogo Minecraft. A gente clica em Play, vem aqui em Edit, vem aqui em External. Aqui vai aparecer, ó, o nome do server que você tem que botar. O address, que é o endereço, e a porta. Bom, o endereço é o seguinte, o endereço como está aí na tela que vocês estão vendo, é XenonCraft.pocketserver.net Bom, esse é o endereço, depois de dois pontos, que é a divisão, no caso de address para porte. Ou seja, os cinco números que estão no final aí, que vem depois de dois pontos, vocês põem, como está aí na tela, 10, 5, 2, 0. Pronto, esse daqui é o endereço correto do server XenonCraft. Agora temos aqui em ServerName, que a gente tem que colocar o nome do que a gente quer para o server. Tanto faz, qualquer nome que a gente pôr, ele vai funcionar da mesma forma. Então eu vou botar XenonCraft. Não vou botar teste não, vou botar só isso. Pronto, a gente clica aqui em ADD Server. Ok, o server foi adicionado. Agora a gente vem aqui em XenonCraft. Clica nele. É óbvio que você tem que estar conectado a uma rede Wi-Fi, ou alguma rede, para poder funcionar. Está carregando aqui, carregou. Aí aqui é o seguinte, galera. Agora vocês têm que prestar bastante atenção, que quando você mal entra no server, como eu já estou logado. Esse é o problema, eu já estou logado nesse server. Quando você entra nesse server, nesses negócios aqui de texto que aparece, aparece para você se registrar. Ou seja, o que você tem que fazer? A maioria das pessoas não consegue se registrar. Então a gente tem que fazer o seguinte. A gente clica aqui em cima, nessa barrinha onde a gente tem para falar. No canto direito, lá em cima. A gente aperta, vai aparecer isso daqui. Aí você tem que fazer o seguinte. Quando aparecer para você se registrar, você tem que apertar. Barra, registrar, 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 tem que prestar bastante atenção. Espaço, bota a senha que você quer para o seu usuário. Ou seja, a minha é tal, tal, tal. Eu não vou botar o resto. Mas enfim. Eu boto a minha senha aqui e eu boto... Ok, eu boto retorno. É assim. Aí vai aparecer aqui. Você foi bem autenticado. Ou seja, você já pode jogar neste server. Então você pode vir aqui. Você pode ler, jogar, fazer o que você quiser em todos os servers que você tem aí. Bom, temos aqui os usuários jogando online. Aqui, tem um aqui que já está com colete. Eu não posso bater nele, infelizmente. Mas é isso, galera. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem alguma dúvida, por favor, me adicione no Facebook. O link vai estar na descrição do vídeo. Vou deixar o link aí também do... Do site do server que eu gosto de pegar, né? Que eu acho muito bom. E eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Por favor, se vocês gostaram mesmo, curte o vídeo. Se inscreve no canal para acompanhar as novidades aí sobre Minecraft, entre outros jogos aí de Android e OS. Sei lá, tanto faz. E... Desculpa. E muito obrigado, galera, por assistirem. E até a próxima. Qualquer dúvida, lembrando, me adiciona no Facebook e me pergunta. Valeu, galera. Até a próxima. Se gostou do vídeo, dá um like para ajudar o canal. E assista estes dois últimos vídeos aqui, galera. E até a próxima. Fui. Tchau, 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 tchau.